Ô gurizada véi, tamo por cá hein gurizada Tô por cá mesmo hein Olha que coisa chica aí hein Mais uma noite chegou hein Tamo por cá gurizada Se inscreva aí, compartilha, dá um joinha aí Tamo por cá Tamo por cá mesmo gurizada Olha que coisa chica aí a natureza hein